Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de praça em que está me passando pra trás É muita emoção pra mim É muita emoção pra mim Estar cumprindo uma promessa Que eu fiz Alguns anos atrás Quando eu falei pra Nath Deus preparou pra você Um menino muito especial Um menino muito legal Você vai estar embaixo da roupa E eu vou estar participando junto O que eu posso falar Pra um casal Made in heaven Feito por Deus mesmo Porque pra fazer uma menina de São José Encontrar o noivo No coração do Stetel No edifício Piatã Sou Deus Pra fazer essas coisas acontecer da melhor forma Alguns dias atrás Comemoramos Hanukkah E as velas de Hanukkah Me lembram muito vocês Não só Porque as velas Têm poder De iluminar qualquer escuridão Igual vocês Conseguem enfrentar qualquer coisa Não só Porque as velas Enriquecem Iluminam O entorno delas Aquecem Igual vocês E sim Que quando você olha pra vela Você vai reparar Que tem duas forças Antagônicas Por um lado Tem um fogo Uma emoção Empolgação Querendo se expandir E por outro lado Tem um pavio Que ele nutre Dirige É calmo Essas duas forças Diferentes Fazem uma luz maravilhosa Representando O mundo da emoção E o mundo do intelecto irracional O intelecto irracional Sem o calor Do fogo das emoções Ele é incompleto E o fogo das emoções Sem as diretrizes Do intelecto Ele também é incompleto Essas duas forças São vocês dois Tiago e Nath Vocês são diferentes Mas juntos Vocês criam uma luz incrível Másercoa 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 Música 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 Música